A agricultura sempre desempenhou um papel importante na nossa região. Desde há uns anos a esta parte, vários jovens agricultores têm estruturado os seus negócios e feito renascer tradições dos seus antepassados. Perante estes exemplos, são já muitos aqueles que demonstram vontade em explorar as suas ideias nesta área. De que forma pretende, Sr. Secretário, responder às necessidades destes jovens empreendedores, concedendo-lhes condições para colocar as suas ideias em prática, potenciando a criação dos seus próprios empregos, numa clara alavanca da economia regional e, no fundo, da promoção da marca madeira ao nível dos produtos da terra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Secretário para responder. É verdade, Sr. Deputado. Nós hoje estamos perante um conjunto de jovens que pretendem entrar também na agricultura e a Secretaria e o Governo Regional estão muito empenhados em promover e ajudar de melhor forma a sua integração e a sua entrada. Como há pouco tempo foi público, nós temos várias componentes nos investimentos dos jovens, mas há uma componente que é muito difícil para o jovem, que é o capital próprio. A capacidade financeira do jovem tem para ter o seu próprio valor disponível para investimento. Nós há pouco fizemos com uma instituição bancária um protocolo, estamos em conversações permanentes com outras instituições, no sentido de criar as melhores condições financeiras a nível do valor do crédito, para que os jovens possam ter acesso a esses financiamentos. Também, como sabe, no quadro comunitário, os jovens até aos 40 anos têm acesso a fundo perdido, a um valor de 35 a 40 milheiros, permitirá também alavancar o seu capital próprio num investimento. Depois, criamos condições para que os técnicos, e através de uma reestruturação da Direção Regional da Agricultura que está a ser efetuada, para que haja um conjunto de técnicos que estejam disponíveis para acompanhar os investimentos e os projetos, numa proximidade muito grande, no sentido de orientar também no tipo de investimentos, na melhor forma de fazer os investimentos e também de rentabilizar melhores investimentos. Por vezes os jovens caminham a investimentos que não são rentáveis e têm ideias que, por vezes, não são as melhores. Os nossos técnicos já estão preparados, e está neste momento o Diretor Jornal, com a incumbência de acompanhar esses processos, no sentido de os encaminhar para melhores investimentos, aproveitando todos os fundos comunitários. Eu penso que, neste quadro comunitário, vão aparecer, e existe muita procura, muitos jovens que se dedicarão em grande força à agricultura. Como sabe, nos últimos anos a economia tem sofrido alterações profundas, a construção civil tem queda, e há muitos jovens ainda que estavam na construção e que estão a dedicar à agricultura, aproveitando os terrenos dos familiares, e, portanto, aí também obriga a um certo registro a contratos que têm de ter custos familiares, e com essa vinda para a agricultura aparecerão esses jovens com toda a força nos investimentos agrícolas. Este quadro comunitário permeia muito os jovens. A Secretaria e a Direção Regional da Agricultura estão muito conscientes da necessidade e da importância para a sustentabilidade agrícola e do futuro entraram um conjunto de jovens na agricultura, porque sabemos que o nosso tecido agrícola das pessoas que se dedicam à agricultura é muito familiar e está muito evelhecido, e nós temos tudo o gosto e iremos criar essas condições para que os jovens entrem em força na agricultura, porque será o futuro da Madeira. Não só porque precisamos da agricultura para o autossustente, para o consumo interno, mas também os jovens são aqueles que têm mais a potência para a exportação. E, portanto, há produtos que podem muito bem entrar aqui, como, por exemplo, o Marquejá, e há um conjunto de jovens, neste momento, já preparados e a querer iniciar neste momento, no sentido de se avançar com a exportação de produtos. Neste momento, o Marquejá já é muito exportado para o continente, e é bom que nós tenhamos muitos jovens e vamos continuar a apoiar no sentido de eles estarem em força na agricultura.